E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Professora Beth, para mais uma vídeo-aula. Hoje é na sala de linguagem de programação, onde a gente está tendo Pascal, Pascalzinho, e hoje eu vou estar falando sobre vetores e matrizes. Aí tem o array of, leitura dos vetores, análise de algoritmo de vetor. E o que são vetores e matrizes? Quando a gente utiliza algumas variáveis, a gente pode armazenar somente um valor por vez, ou seja, eu tenho que ler dois números. Então, eu coloco N1 e N2. N1 lê um número, N2 lê outro. Então, a gente vai imaginar agora quando a gente precisa armazenar cinco notas das provas realizadas por um aluno. A gente sabe que é trabalhoso, a gente vai ter que botar N1, N2, N3, N4, N5. Agora, a gente tem como colocar isso em uma única variável. Com os conhecimentos que a gente tem, que vocês possuem até agora, seria necessário a gente fazer o quê? Criar cinco variáveis para armazenar as notas. Como? Aí eu botei o exemplo aqui para vocês. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, inteiro, interge, porque é em inglês. Vetores e matrizes faz o quê? Ele agrupa várias informações em uma única variável. Entendeu? E em Pascal, existem essas estruturas que nos permitem agrupar várias informações dentro de uma única. Por isso, nós chamamos essa estrutura de vetores e matrizes. É a gente armazenar várias informações em uma única variável. Os vetores. Esse tipo de estrutura, a gente também chama de matriz unidimensional. O vetor sempre vai ser representado por seu nome, tamanho e o tipo. A sintaxe. O que é a sintaxe? É a maneira como que ele é escrito. Primeiro é o vetor, por exemplo, nome, né? Nome, dois pontos, ao ai, qual é o tamanho, off, tipo de dado. Aí aqui, eu coloquei embaixo para vocês saberem. O vetor é o nome atribuído ao vetor. Ou seja, se a gente vai fazer de nota, vai ser escrito notas, tamanho. O ao ai que significa matriz, tá, gente? Ao ai significa matriz. É o comando. Matriz. O tamanho é o tamanho atribuído ao vetor. É em número de elementos. Vamos colocar aí que ele iria ficar do 1 ao 5, já que a gente viu aquela nota, nota 1 até nota 5. Então, notas ao ai, ou seja, a matriz vai ser, o tamanho vai estar escrito 1, dois pontinhos, um do lado do outro, 5, off. Off significa do. E o tipo de dado vai ser o quê? Interd, que é inteiro. Inteiro, real, né? Vai ser o tipo de dado que vai ser armazenado, ok? Aí, aqui, eu coloquei um exemplo de como a gente poderia declarar os vetores. Notas, igual eu falei lá, ao ai, 1, dois pontinhos, 5, off, real. Ou seja, é número real. Olha só, a gente não pode esquecer que uma variável somente pode conter um valor por vez. No caso dos vetores, estes poderão armazenar mais de um valor por vez, pois são dimensionados exatamente para esse fim. Ou seja, eles foram criados exatamente para esse fim, ok? Agora, a gente vai falar como é que ficaria a leitura e a exibição dos vetores. Aí, aqui, eu botei o exemplo indicando como é que seria individualmente quando a gente lê ou imprime. Apesar de eu usar esse comando aqui, notas, dois pontos, ry, 1. Então, ele está dizendo o seguinte, que notas vai receber de 1 até 5. Ou seja, vai receber 5 notas e essas notas são reais. Só que dentro do computador vai aparecer assim, ó. Para a gente vai aparecer nota 1. Aí, eu vou colocar nota 1, 5.2. Nota 2, 8. Nota 3, 9.2. Nota 4, 7.5. Nota 5, 8.3. Então, vocês vejam que ele vai aparecer organizadamente. Essa, do jeito que ele aparece aqui, essa informação ordenada assim, estando em ordem, existe um nome. A gente chama esse nome de índice, tá? Sendo que o endereço onde o valor vai estar armazenado, a nota do aluno, vai estar sempre de forma organizada. Vai estar sempre também, é uma informação bem importante, né? Vocês têm que observar aqui, ó. Vem escrito nota, mas vocês podem ver que dentro do colchete vai estar indicado qual é o número da nota. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, tá? Então, a esta informação, a gente dá o nome de índice, sendo que este endereço onde o valor está armazenado, ou seja, a nota do aluno. Então, a gente pode imaginar o vetor como uma tabela de 5 colunas. Como seria? Dentro do computador fica assim, ó, nota, aí vem aqui, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5. Para nós, quando nós formos digitar, digitarmos as notas, elas vão aparecer dessa maneira, nota 1 para eu digitar, nota 2. Mas dentro do computador, ele aparece em tabela, ok? Aqui, eu coloquei um programa para a gente analisar um exemplo, né? Na realidade, eu coloquei dois exemplos. Aqui seria desenvolver um programa que efetue a leitura de 10 elementos de um vetor A. São 10 números. Perdão, gente, elementos de um vetor A, construí um vetor B do mesmo tipo, observando sempre a lei da formação, ou seja, eu vou ter dois vetores, o A e o B. Se o vetor do índice for par, o valor deverá ser multiplicado por 5, ou seja, então, tem o vetor A e o vetor B, sendo que, se o valor for par, o valor deverá ser multiplicado por 5. Se ele for ímpar, ele deve ser somado com 5, ou seja, se o número for par, a gente multiplica por 5. Se o número for ímpar, a gente vai somar com 5. E, ao final, vai mostrar o conteúdo dos dois vetores. Em algoritmo, como é que ficaria? Primeiro, a gente iria iniciar o contador do índice do vetor A, com o valor de 1 até 10. Aqui, eu coloquei A e B, vai ter uma matriz que vai receber de 1 até 10 números inteiros. O I, que é quem vai ser o contador, que vai ser inteira, que eu preciso de um contador. Aqui vai ser o início e a entrada de dados. Para 1, ou seja, para a variável que vai receber, né? O contador. Então, o contador vai receber de 1 até 10, e ele vai fazer. Beguinho início. Escreva e informe I. Leia o A, que é o vetor A, com o I, que é esse aqui, o meu contador. E finalizo. Depois, eu tenho que fazer um teste de par, onde eu vou colocar o B e o A. Se, enquanto for de 1 até 10, faça. Se I, mod 2, ou seja, se na divisão por 2 o número for par, então B vai o quê? Vai receber A, sendo multiplicado por 5. Se não, B vai receber o A e somado a 5. Leia. Apresentação das matrizes. Aqui ele vai apresentar depois todos os números organizados. Ok? Dos 2, ou seja, A, o contador, A, o contador, B, o contador, B, o contador. Depois, a gente vai ter sempre que teclar o Enter para encerrar o programa, porque senão ele vai ficar num loop vicioso. Então, vamos lá. Iniciar o contador de índice do vetor A com o valor de 1 até 10. Ler os 10 valores 1 a 1. Verificar se o índice é par. A, se for, multiplica por 5 e atualiza o vetor B. B, se não for par, soma 5 e atualiza no vetor B. Apresentar o conteúdo dos vetores. Aqui está o exemplo. Esse outro aqui vai ser parecido, porém, vai ser para ler e exibir o nome de 10 pessoas. Aqui eu vou estar usando uma string. Lá eu usei um valor. Vamos voltar lá. Aqui eu usei valor, que é número inteiro, interge. E aqui eu vou usar uma string, que são o quê? Caracteres, letras. Ele vai ler e exibir o nome de 10 pessoas. O algoritmo é para quê? Definir a variável I do tipo inteira para controlar a repetição. Ou seja, o meu I vai ser o meu contador. Definir a matriz nome do tipo string para 10 elementos. Ou seja, eu vou colocar aqui, nome, matriz, recebe de 1 até 10, para string. Iniciar o programa fazendo a leitura dos 10 nomes. White listagem dos nomes. Aqui está aqui. White listagem dos nomes. E apresentar após a leitura de 10 nomes, os 10 nomes. Ele lê tudo. Então, eu vou ter que entrar com todos. Aqui eu tenho a entrada de dados. A sequência da entrada de dados é a que eu tenho da apresentação dos nomes. Vocês fazendo isso na prática, vai ser quando realmente vocês vão conseguir fixar. Porque só lendo acaba sendo um pouco complicado. Então, eu sempre falo que nada melhor do que a gente praticar, do que fazer. Então, vocês vão estar, nesse momento, fazendo essa parte prática para poder conseguir entender melhor e reforçar todo o estudo da aula de hoje. Nossa aula vai ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. E até a nossa próxima videoaula. Beijos! Beijo! Boa diagem! Boa diagem! Legenda Adriana Zanotto